Música Galera, Sargento Rock1967 Esse aqui é um presentinho que eu recebi Da Magic in Gathering Eles estão lançando agora um novo Set de cartas A Lealdade em Ravnik E eu recebi da produtora Esse set aqui, tá fechado Como eu tô gravando com o celular Eu vou fazer uma pausa E depois vou mostrar as 30 cartas que vieram aqui Pra vocês Valeu? Só um minutinho E eu já volto depois do corte Aqui tá o primeiro As primeiras 9 cartas Que eu abri Vou mostrar pra vocês E eu vou Vai ter mais Aqui estão mais 9 Se elas conseguirem entrar no foco Ah, que beleza, né? Que não quer dar foco Tem mais 9 cartas Agora sim Agora ela pegou o foco Agora quando eu ia pausar Ela pegou o foco E aí estão mais 9 cartas Vai ter mais Ah, agora vai Foco mais rápido Vai nessa de vez, ó Mais 9 cartas Pra vocês aí Que eu recebi Nos dois envelopes Que eu ganhei Da produtora The Magic The Gathering Tá saindo o Arena, né? Que é um jogo Online deles Tem matéria Quase toda semana Do Nós Nerds Daqui a pouco As últimas cartas E aqui As últimas cartas Vocês vão ver Que eu recebi Uma carta de criatura Zumbi ali Muito bacana Aqui tem guild E tal E tem uma carta dupla Que eu até agora Tô aqui tentando Entender o que houve Com essa carta Na verdade É uma carta Que deve ter dois Dois valores E aí você vira Essa carta no jogo E deve se dar Muito bem Aqui O fundo Da carta Pra galera ver Que é um deck master Valeu Agradeço aí Pessoal Que me mandou O pessoal da agência Que fez chegar Até a minha pessoa Todas essas cartinhas Do deck Valeu Muito obrigado Vou ver Se eu arranjo Alguém que me ensine A jogar isso Eu acho muito bacana Mas eu ainda Não sei jogar Mas vou aprender E Quem sabe Eu faço um dia De jogatina De Magic Pra vocês verem Valeu Até mais Até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma